Uma coisa disse em Deus Duas vezes eu ouvi Mesmo neste mundo mal Tenho a força de Jesus Ele é o meu Senhor Meu refúgio bem secreto Pode o mundo desabar Sempre estará por perto Se o pardal encontrar casa E andorinha o seu ninho Quanto mais posso dizer Nunca estarei sozinho Outra vez Uma coisa disse em Deus Duas vezes eu ouvi Mesmo neste mundo mal Tenho a força de Jesus É verdade Ele é o meu Senhor Meu refúgio bem secreto Pode o mundo desabar Sempre estará por perto Se o pardal Nunca estarei sozinho Todo poder Pertence a Deus Pertence a Deus E ninguém mais Você vai todo poder Você vai todo poder Vamos lá Todo poder Todo poder Pertence a Deus Pertence a Deus E ninguém mais Pertence a Deus Todo poder Amém! Glória a Deus! Amém!